FM o dia, a vontade Forma de um coração, ou quem sabe de dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim, ainda Que dependesse de mim, linda Pra gente acabar assim, ainda Quando você for, lá pra mim já é E virei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que você puder Pra onde você for, lá pra mim já é E virei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que puder Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor De forma de coração Ou quem sabe de dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim, ainda Que dependesse de mim, linda Pra gente acabar assim, ainda E virei, se você quiser E virei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que você puder Pra onde você for, lá pra mim já é E virei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que você puder Pra onde você for, lá pra mim já é E virei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que puder A saudade é dor, volta meu amor Onde você for, lá pra mim já é